Música O programa Cidade Aberta, a segunda edição de hoje começa aqui pela TV Cidade Farroupilha, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Quero cumprimentar e ao mesmo tempo abraçar todos vocês que estão nos dando a honra, o prestígio da sintonia e também da audiência. Você nos acompanhando em Farroupilha e também por aí afora, porque as redes sociais via aplicativo a TV Cidade vai longe, está disponível nos quatro cantos do planeta. O programa de hoje falando sobre os 15 anos do Instituto Elisabetta Randon e também destacando, mostrando um pouco mais do que são os principais programas sociais mantidos pelo Instituto, que faz parte do grupo das empresas Randon de Caxias do Sul. São nossas convidadas aqui nos estúdios, a presidente do Instituto Elisabetta Randon, a Mauriem Randon Barbosa e também a coordenadora de responsabilidade social do Instituto Elisabetta Randon, a Janine Pachowski, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Mauriem, falava no final também da primeira edição do programa, mais uma vez Farroupilha terá o privilégio, a oportunidade, já tivemos no passado experiências com a metodologia do programa Florescer e a gente sabe que vocês estão trabalhando muito forte com afinco, juntamente com o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Farroupilha e com o presidente, o Paulo Scariotti, para novamente trazer para cá mais uma estrutura, enfim, a metodologia do programa Florescer, voltando, quiçá, em breve para Farroupilha. Sim. Que bom. Estamos com um projeto muito interessante ali no bairro Alvorada e a gente pretende começar não com muitas crianças, porque é melhor para manutenção, no caso, porque a gente vai precisar de valores para manutenção também e é tudo na área do social, né? O social, a gente tem que ir devagarinho e apostando que vai aumentar o nosso atendimento. Vai ser em torno de 50 a 70 atendimentos no início, no contraturno escolar, num pavilhão de esporte que tem ali no bairro Alvorada, está tudo projeto pronto. Sendo preparado o pavilhão, né? Isso, vai ser reformado. Tudo por lei de incentivo e nós vamos precisar do apoio da comunidade, principalmente da comunidade empresarial, com imposto de renda, né? É totalmente dedutível, né? O imposto de renda é utilizado ali. E a gente pretende realmente atender uma comunidade que agora, segundo o presidente do Condiga, ela está um pouco... Como é que é? De lado, né? Essa comunidade aí não está tendo nenhum projeto que atende... Na área social. Na área social, no contraturno ali naquela região e tem muitas crianças que precisam, né? O nosso florescer ali, a nossa casa florescer da frase, já atende algumas crianças do bairro Centenário, aqui de Farroupilha, né? E tem uns que são filhos de funcionários da frase, que também são de Farroupilha e são atendidos ali também. Nós temos 30 e tantas crianças, quase 40, que são de Farroupilha. De Farroupilha. Então a gente já trabalha com Farroupilha, né? A gente já tem essa parceria aqui. Eu gosto muito dessa cidade. Eu acho que o que é para o bem, todo mundo ajuda. É uma comunidade bastante participativa. e quando a gente teve a nossa experiência ali no 1º de maio também, com a nossa metodologia florescer, foi muito bom. Foi muito, assim... Gratificante. Gratificante ver como a população também contribui, né? Isso é muito bom. E a gente espera também essa contribuição, então, agora, nesse novo projeto. Esse novo projeto pode iniciar ainda nesse ano de 2018? Eu acredito que não, porque tem algumas reformas ainda para fazer no pavilhão. Questão de cronograma e tudo, né? É, e como é lei de incentivo, sempre demora um pouco mais, né? Um pouco mais lento o processo. É, é mais protocolos. Com certeza. Sim. Janine, acho que é importante falar em uma nova experiência, enfim, nós vamos ter em Farroupilha novamente a metodologia do programa Florescer. Acho que nós precisamos frisar, mostrar para a nossa comunidade, quem está nos acompanhando também, o que é essa metodologia? Como trabalha o programa Florescer, que ele tem uma metodologia muito interessante de envolvimento, de formação de valores. É claro, trabalhando com a criança. Trabalhar com a criança é apostar hoje para o futuro colhermos os frutos, né? Com certeza. Na verdade, a busca pela metodologia veio para responder uma pergunta do seu Raul na época, que tinha interesse muito em se trabalhar com criança e adolescente. E a pergunta dele é, como a gente vai trabalhar com essas crianças garantindo que ao final de oito anos de atendimento, a gente realmente possa dizer que conseguiu contribuir para que essa criança pudesse romper, por exemplo, um ciclo de pobreza geracional. O que é a pobreza geracional? É quando uma criança vem de uma família que o avô já tinha um subemprego, não tinha uma formação, o pai continuou mais ou menos trabalhando com o que o avô trabalhava, ou fazendo bico, como se diz no popular. E, eventualmente, esse filho já vem também dentro dessa linha com 12, 13 anos, já deixando a escola regular para ajudar o pai em alguma atividade e não conseguindo concluir um ensino médio, e que realmente se sabe que a educação é uma das portas que se abrem para poder romper esse ciclo de pobreza geracional. E a resposta, então, para o seu Raul foi buscar uma metodologia que desse conta de realmente garantir que essas crianças teriam uma condição de vida muito melhor do que a dos seus pais. E aí foi, então, que veio a ideia de buscar uma consultoria, pessoas de fora que trouxeram, inclusive várias consultorias vieram com ideias, e ali em Caxias mesmo, algumas pedagogas trouxeram uma linha de atuação que é caracterizada, basicamente, esse programa tendo um eixo estruturante do programa, que é a criança ter uma língua estrangeira, porque no mundo do trabalho hoje isso é um diferencial e é exigido em muitas empresas, ter domínio pleno de informática, porque isso também é um diferencial para o mundo do trabalho, que esta criança, chegando aos seis anos e saindo com 16, tivesse a conclusão do ensino médio garantida, e para garantir o ensino médio, então, é feita toda uma parte de apoio à escolarização, e um quarto eixo, um quarto item que faz parte desse eixo estruturante é educação para a vida, porque as pessoas têm que ter valores, elas têm que saber respeitar os outros, elas têm que entender o que é virtude e o que é ética, para poder atuar no mundo do trabalho hoje, porque senão entra por uma porta e sai por outra, porque quem é de RH sempre diz que a gente contrata as pessoas pelas competências técnicas e desliga pelas competências, pelas faltas de competências na área comportamental, Então, a educação para a vida reforça isso, para que esse jovem realmente tenha as competências de habilidades e atitudes necessárias no mundo do trabalho. Esse é o eixo estruturante do programa. Mas a gente sempre brinca também lá e fala que, às vezes, isso não basta para atrair uma criança e um jovem para ficar num programa assim. Então, a gente também tem outras atividades, que aí é a música, práticas esportivas, robótica, uma série de atividades que eles se envolvem de acordo com as suas habilidades e preferências. Com certeza. Ou seja, trabalha a pessoa humana como um todo. Como um todo. Esse é o foco do programa. As múltiplas competências. As múltiplas competências. E, inclusive, a Mauriã, que vem da área social, também tem essa formação na área social, sabe da importância, porque hoje nós vivemos um mundo diferente. Os pais têm a necessidade de saírem mais de casa, sobretudo até a figura da própria mãe, para o trabalho, e muitas vezes fica faltando algo. Claro que o papel dos pais não pode ser terceirizado à escola ou a outros programas, mas, enfim, a complementação ajuda bastante, né? Ajuda. A gente dá aquele apoio que os pais não conseguem. Que numa família que tem condições financeiras para pagar um curso de inglês, para pagar uma pessoa para levar e buscar a criança. Então, é esse tipo de apoio que a gente dá. Então, ali eles já têm o inglês, já têm informática, tudo ali, né? No outro período. E aquela parte de a gente dar um apoio nas atividades escolares, porque, realmente, a criança chega em casa à noite e os pais estão cansados, a mãe tem que fazer o trabalho de casa, não dá tempo de ajudar. E, às vezes, não tem nem conhecimento, né? Sim. Para ajudar nas atividades da escola. E é importante, porque a criança se sente apoiada, se sente incentivada para estudar. Eles, inclusive, aprendem a ter um horário de estudo, né? Tem... já tivemos relatos... Disciplina, disciplina. Isso, isso. Nós já tivemos relatos de jovens que passaram pelo florescer e um disse assim, para uma que é educadora social. Nossa, prof, sabe que eu até agora acostumei a estudar uma hora por dia? Eu até acostumei. Então, é um hábito que se cria, né? É um hábito bom de estudar. Se cria uma cultura. Sim. A leitura, a gente incentiva bastante a leitura lá, né? Tem uma biblioteca. A gente tem uma... a gente criou uma biblioteca, na época, com o SESI. São vários pontos de livros que a gente tem, 50 livros, em vários pontos lá das empresas Randon. Geralmente, no RH, né? E isso ali incentivou um pouco a comunidade ali da Randon a ler, levarem livros para as famílias também. A gente fez, na época, um projeto junto com o SESI, que era a lei de incentivo à cultura. E hoje eles criaram hábito. Tem gente que pega livro ainda toda semana. Eles querem ler, né? A gente tem, junto com o SESI, então, a substituição desses livros. Falando em SESI, a gente tem muitos parceiros, né? Nesse trabalho. A gama de parceiros é grande. É grande, é grande. O SESI é um, o SENAI é outro parceirão. Uma iniciação profissional, eles trazem a metodologia e o professor. E o SESI também, dentro da informática, do inglês, ele nos traz a metodologia. E nos traz, nos trouxe, até então, na informática, o professor. Só que agora o professor, ele é virtual. É educação distante. Isso aí também é uma mudança que a gente tem que se acostumar, né? Tá dando certo. A gente tá com pessoas apoiando aqui, no outro lado, né? No Florecer, nós temos vários voluntários que nos ajudam também, que eu quero colocar meu agradecimento desde já. E tem muitos voluntários. Tem parcerias com empresas fornecedoras de alimento e de transporte da Randon, né? Então, eles nos dão um preço diferenciado, né? Também. Então, são vários parceiros que se a gente não tivesse, o custo criança ia ser bem maior. Nós ia ter que atender menos, né? Nós estamos com 360 jovens, entre Randon e Frase, nas duas casas. Temos 75... 360 jovens. É um número expressivo. É, nós estamos com 77 ou 78 no iniciação profissional, hoje. E nós temos o Senai, né? Que é acima de 16 anos, que é dentro da Randon, mas aí não é o Instituto Elisabetta Randon que cuida. São dentro das cotas do Senai, que é o Centro de Serviços Compartilhados da Randon que cuida. Mas, enfim, a gente faz todo um trabalho para que eles saiam dali já aptos ao trabalho. Alguns são absorvidos pelas empresas Randon, dentro da possibilidade, né? Dentro das vagas que surgem, do perfil que eles precisam de pessoas, assim, para trabalhar na empresa. E muitos vão para a procura de trabalho, no mercado de trabalho e conseguem, porque eles estão bem preparados, né? Eles têm uma base de inglês, eles sabem informática, eles têm um comportamento diferenciado, porque eles têm vários anos, assim, de convivência ali, né? E aprendizado, então, a gente está bem feliz com o resultado. Tem muitos que vão para a universidade, que nunca sonhavam em ir para uma universidade. Tem gente que está trabalhando em orquestra, né? Se formaram talentos. Talentos, sim. Nas mais diversas áreas. A gente dá oportunidade, né? Eles vão para aquilo que eles mais gostam, mais se dedicam, né? Com certeza. Todos podem. Olha só. Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores. Em seguida, a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje, conversando mais com a Mauryen Randon Barbosa, que é a presidente do Instituto Elisabetta Randon, e também com a Janine Pachowski, que é coordenadora de responsabilidade social do Instituto Elisabetta Randon. Fiquem ligados, a gente se reencontra em seguida. Empório das Carnes, Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farropilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas, tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos, de bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal de Odoro da Fonseca, 356. Watts 054-9999-0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, Sala 304, Fone 3261-3331. Estamos retornando ao programa Cidade Aberta, TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Muito bom estar junto com todos vocês. O programa hoje fala sobre os 15 anos do Instituto Elisabetta Randon e também dos principais programas mantidos pelo Instituto. São nossas convidadas aqui nos estúdios. A alegria e o privilégio de estar ao lado da diretora-presidente do Instituto Elisabetta Randon, a Mauriê Randon Barbosa, e também da coordenadora de responsabilidade social do Instituto Elisabetta Randon, a Janine Pachowski. Eu fico pensando um pouquinho, Janine e também Mauriê, fiquem à vontade para interagir. A grandeza, a importância, já há 15 anos, quantas pessoas já não foram atingidas, enfim, como que estas ações do Instituto, voltadas na área social, já repercutiram, já mexeram na sociedade. Eu acho que isso, talvez, é difícil até mensurar, difícil até dimensionar, mas o certo é que a influência, o impacto das ações do Instituto Elisabetta Randon por meio dos seus variados programas, já contribuiu muito para melhorar a nossa sociedade. Exatamente. Eu acho que a gente pode comentar, sim, que em números de atendimento, a gente tem isso, lógico, na cabeça, mas cada programa tem indicadores. E aí eu já convido aos telespectadores que queiram acessar nosso site, ier.org.br, para que conheçam esses números mais no detalhe. Nós temos indicadores de impacto desses programas, principalmente o Florescer e o Florescer Iniciação Profissional, mas a gente supera a cifra de 400 mil pessoas que já foram impactadas, de alguma forma, pelos nossos programas. 400 mil pessoas? 400 mil. É uma Caxias do Sul, quase. É. Considerando, assim, que a gente tem nesses números, o programa de educação para a segurança no trânsito, que ele tem um impacto maior em número de pessoas que têm acesso às informações repassadas por esse programa. Porque a gente trabalha com segurança no trânsito justamente tentando contribuir com uma mudança de cultura, que é o que nos traz esses números alarmantes, hoje, os acidentes de trânsito, em função da cultura que nós temos de relacionamento nesse espaço público, que é o trânsito que a gente trata como se fosse meio privado, assim. E, por causa disso, a gente tem esses números hoje no trânsito. Por que a gente trata como privado? A gente bebe e dirige, por exemplo. É uma combinação que não dá certo. Se a gente tivesse o respeito que esse espaço público merece, a gente jamais beberia e sairia dirigindo um carro, porque nós estamos chegando, eventualmente, com a nossa ação, a afetar a vida de muitas pessoas. E, eventualmente, tirando a vida dessas pessoas. Então, justamente em função disso, a gente tem um dos programas que a gente chegou à conclusão, uma das ações deste programa de segurança no trânsito, que é o teatro, ele tem esquetes voltadas para crianças, para adolescentes e para adultos. E, na de adulto, ele conta a história de dois caminhoneiros, porque também um dos públicos que nos interessa trabalhar são os caminhoneiros. Já destacando que nós temos a certeza que caminhoneiro é quem melhor dirige nesse país. Muitas vezes, os caminhoneiros se acidentam em função de motoristas de automóveis ou até de pedestres, que fazem parte desse trânsito e que acabam fazendo, provocando vários acidentes. A gente sempre fala que motorista de caminhão em si, dificilmente ele provoca um acidente sozinho. E nós trabalhamos, então, bastante com motorista de caminhão. Nós recebemos nas empresas Randon em torno de 15 mil motoristas de caminhão por ano. E nós começamos um trabalho em 2010 com esses motoristas de caminhão. Depois levamos para a Centro-Nor, que é uma escola de formação de motoristas em Vacaria. Também esse trabalho, através de jogos, através de vídeos. Então, o teatro em si já passou das 300 mil pessoas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, ao longo desses seis anos. O Florescer, por exemplo, já formou mais de 5.200 crianças e adolescentes. As franquias do Florescer, que a Mauriém depois até poderia falar um pouquinho dessas franquias, mas também já formamos mais de 5.000 crianças e adolescentes nas franquias de programa Florescer. Nós temos o programa de rede e parceria social, que é um programa onde o Instituto abre um edital e escolhe projetos de outras entidades sociais que têm um trabalho semelhante no Rio Grande do Sul. E a gente repassa recursos financeiros para essas entidades, mas também trabalhamos bastante a questão do aporte à qualificação e gestão dessas entidades, através desse programa. E esse programa também já foi oferecido para mais de 73 instituições sociais no Rio Grande do Sul, e beneficiando quase 8 mil crianças e adolescentes através desses recursos e desses cursos de qualificação. e esse programa é viabilizado via ICMS. Eu acho que cabe falar um pouquinho que as empresas Randon têm todo esse investimento, mas quase 70% do recurso que nós temos dos programas próprios vem das empresas Randon. 20% dos funcionários que são convidados também a participar e contribuir com os programas, com R$ 2,00 ou mais. A ideia desse convite aos funcionários é para que eles entendam que se preocupar com a comunidade, conseguir ajudar programas sociais, é responsabilidade de todos, não é só do governo, não é só da empresa, mas é do cidadão também. E mais de 70% dos funcionários das empresas Randon aderiram a essa ideia, contribuem com a manutenção, com R$ 2,00 ou mais, para a gente dar continuidade ao programa Florescer, por exemplo. Então, nós temos esses programas todos, onde, para a comunidade, a gente usa a lei de incentivo, procura fazer com que outros empresários também possam destinar recursos para os fundos municipais dos direitos da criança, para os condicas, para o fundo idoso. mas, quando são os nossos próprios programas, as empresas Randon desembolsam uma boa parte. Com certeza. E com isso, então, a gente tem mais de 400 mil pessoas impactadas pelos nossos programas. Olha só, volto a dizer, é quase uma população do tamanho da cidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul tem praticamente 480, 500 mil habitantes, ou seja, é quase uma Caxias do Sul impactada somente por meio dos programas sociais que são mantidos pelo Instituto Elisabetta Randon. Nesses 15 anos. Em 15 anos. Em 15 anos. Não são 30, não são 50, são 15 anos, né? Mauri, nós teremos muito mais a falar também, mas eu queria a oportunidade, acho que é importante colocarmos, que o programa Florescer também trabalha com franquias. Como é que é essa situação? É, não é uma franquia comercial, assim como a Vene. Mas é diferenciado, né? É uma franquia social, na verdade, é uma taxa simbólica que a gente cobre. E a gente dá todo aquele suporte para a empresa que quiser colocar um programa social. Nós temos também entidades de assistência social que já tinham um programa e quiseram usar a metodologia Florescer. Também pode ser. Mas a gente geralmente está procurando fazer junto com alguma empresa que financie. porque na hora de fazer a manutenção desse programa, a gente não leva dinheiro, a gente leva metodologia. Metodologia. A gente dá todo o suporte técnico e a gente faz toda a elaboração do projeto junto, a captação de recursos, a gente ajuda a pensar em formas de captação de recursos também. Mas nós temos hoje em Ribeirão Preto, já faz dez anos que tem lá, uma franquia Florescer junto com o nosso distribuidor, a RodoRib. Depois a gente tem em Maringá, é um distribuidor junto com o cliente. É a Rodo Paraná junto com o nosso cliente, a G10. E nós temos também em Vacaria, duas, mas Vacaria com duas entidades de assistência social que já tinham o programa e quiseram a metodologia Florescer lá. E temos em Bento Gonçalves também. Ah, aqui em Bento Gonçalves, do lado. A metodologia Florescer, que é uma entidade mantida por pessoas da sociedade Bento Gonçalves, tem pessoas de boa vontade lá, empresas que ajudam a manter. E nós temos a metodologia Florescer. Eles têm até um curso de iniciação profissional lá também. E a gente tem tido a felicidade de fazer um trabalho em equipe junto com essas franquias Florescer, porque a gente tem pessoas muito bacanas nessas franquias, que entenderam a metodologia, elas fazem tudo para que aquilo dê certo, elas nos ajudam a aprender também com todo esse trabalho. Então é muito bom. É uma troca, no fim. A gente leva o nosso conhecimento e a gente traz também muita informação. É uma via de mão dupla. É isso aí. É uma via de mão dupla. Então a gente está à disposição, quem quiser saber mais sobre a nossa metodologia, sobre as nossas franquias sociais, quem tiver interesse, a gente pode ajudar também a montar um programa social, não precisa botar em um nome Florescer, mas a gente ajuda. No social a gente diz, a gente não tem competição no social, a gente tem ajuda muito. Envolvimento. Envolvimento. Parceria. Não existe competição na área social. Com certeza. É todos por todos. Fazendo pela sociedade, pelo ser humano. É isso aí. Bom, eu quero colocar a palavra final à disposição das nossas convidadas. Estamos chegando ao final do nosso programa. Inicio com você, Janine. Muito agradecido, em nome da TV Cidade, em nome dos nossos telespectadores também, pela oportunidade que vocês nos proporcionaram. E olha como é bom poder falar de coisas bonitas e coisas de belos exemplos. A gente vive numa sociedade bastante conturbada, no momento, por muitos conflitos. Mas temos muitas coisas bonitas acontecendo. E uma delas, de tantas, é também o Instituto Elisabetta Randon, com todos os seus programas. Parabéns pelo trabalho. Continuem com esse afinco, com esta determinação. A gente agradece o espaço. Claro que compartilhar é uma forma de a gente levar o que faz, mas também despertar uma sementinha de vontade em outras pessoas. E pode ser pessoa física, pode ser uma empresa, que podem, juntos, começar aí uma ideia de ajudar essa comunidade a ser ainda melhor. A gente agradece a vocês, agradece a TV, a esse espaço de compartilhamento. Muito obrigada. Ótimo. E também quero agradecer a Maurienne Randon Barbosa, pela presença aqui, diretora-presidente do Instituto Elisabetta Randon. E olha, tem aquele ditado, que em italiano diz assim, Il pomo il casca mia distante della pianta. Ou seja, a maçã, o fruto não cai longe da planta. Então, toda essa visão do teu saudoso querido, saudoso pai, Raul Randon, está aqui uma pessoa também que leva à frente esse legado, tem esta visão pelo social, pelas pessoas. E a gente gosta de ser ajudado, mas acima de tudo, ajudar me parece que é muito mais prazeroso. É muito bom. Parabéns e continuem com todo esse gasto, com todo esse ânimo, essa esperança. Muito obrigada. Eu agradeço aqui o espaço, agradeço aos telespectadores pela paciência de escutar. E eu me coloco à disposição, eu coloco toda a minha equipe lá à disposição também de dar mais informações, de a gente poder fazer trabalhos juntos também. Com certeza, com certeza. Também é o nosso foco aqui, a gente gosta muito de trocar experiências nessa área social. A gente está sempre aprendendo, né? E se tiver alguma empresa interessada em adotar a metodologia florescer, ou saber um pouco mais, estamos aí. Só fazer o contato, né? Só fazer o contato. Com certeza. Obrigado, Mauriên, até uma próxima oportunidade. Obrigado também mais uma vez à Janine pela presença aqui no programa. E com certeza nós vamos estar estreitando cada vez mais laços também, porque nos interessa mostrar esses bons exemplos, essas belas atitudes cidadãs, a responsabilidade social, que todos nós precisamos ter, ninguém faz nada sozinho. Mas quando nós nos unimos, nós promovemos a diferença e com certeza teremos a capacidade de construir um mundo melhor. É o que nós buscamos, o que nós almejamos. E ao Instituto Elisabetta Randon, aos programas também, todo o espaço que vocês necessitarem, nós queremos ser parceiros para mostrar e divulgar as ações. Nós precisamos construir juntos, as duas mãos sempre constroem juntas. Ficamos por aqui com o programa de hoje, a todos um grande abraço. Você continue na TV Cidade, a nossa programação segue, e a gente volta a se encontrar com o programa Cidade Aberta. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Cidade Aberta Cidade Aberta